Médicos brasileiros ocuparam 100% das vagas da segunda chamada do edital de reposição do programa Mais Médicos. Foram 330 vagas remanescentes da primeira chamada em 260 municípios. Os candidatos selecionados têm até esta sexta-feira para se apresentar às prefeituras e confirmar a participação no programa. A previsão é que os médicos iniciem as atividades a partir do dia 14 de março.